Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre essa teclinha off-road. Muita gente olha perto da alavanca do câmbio onde ela fica, não sabe muito bem o que fazer com ela, nem quando acioná-la. Vamos tirar, quebrar um pouco esses mitos aí. Bom, quando que eu posso acionar a tecla off-road? Sempre que você entrar em uma estrada de terra, seja ela lisa, seja ela com ondulação, buraco, erosão, lama, não importa. Qualquer piso, qualquer movimento que você faça um piso de baixa aderência, terra, lama, grama, qualquer um deles, você aperta a tecla off-road. E você pode apertar a tecla off-road com o carro em movimento, a qualquer velocidade. Você está andando a 60 por hora numa estrada de asfalto e de repente começou um trecho de terra, basta apertar a tecla. Acende uma luzinha verde no painel, identificando que ela está ligada. O que você fez quando você apertou essa tecla? Basicamente, você ganhou duas novas formas de condução. A primeira, você acionou o controle de descida automático, né? Ou seja, se você pegar uma descida íngreme, você vai ter esse controle já acionado no carro para fazer a velocidade se manter estável automaticamente. Mas talvez mais importante do que isso no dia a dia é o ABS off-road. Você colocando essa tecla off-road, você automaticamente faz esse sistema funcionar. E o que é o ABS off-road? Qual a diferença dele para um ABS normal? O ABS off-road, ele deixa a roda travar um pouquinho em frações de segundo para acumular terra na frente do pneu. Então ele trava, acumula um pouquinho de terra que o pneu empurrou para frente, aí solta, aí o carro tem que passar esse montinho. Trava de novo, passa esse montinho. Esse sistema diminui o espaço de frenagem em pisos de baixa aderência. Ou seja, se você vem a 60 por hora e usar o ABS off-road, você para, um exemplo, você para em 10 metros. Se você não usar, você para em 12 metros. Pode ser uma diferença muito grande, que pode, às vezes, evitar ou não um acidente. Então, o tecla off-road pode apertar em qualquer velocidade, no exato momento em que você muda de piso, de asfalto para terra. Ela aciona o ABS off-road e também o controle de descida. Outra dica importante, pessoal, é quando a gente está na trilha, alguma coisa, às vezes a gente tem que sair do carro para alguma coisa e a gente acaba desligando o carro. Aí vai falar com alguém, pedir uma informação, olhar alguma situação da estrada e quando a gente volta para o carro e liga, a gente tem que lembrar de voltar a acionar o sistema. Todos os sistemas que estavam acionados quando a gente estava com o carro funcionando, quando a gente desligou e ligamos novamente, ele receta tudo, ele volta à situação normal com nenhuma tecla acionada. Então, isso é muito importante, sempre lembrar de voltar para acionar. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, coloca aí para a gente. A gente tem o maior prazer aqui de estar respondendo para vocês. Tchau, tchau.